Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a lança que eu considero a mãe de todas as armas. Hum, já sei que seu dedo tá coçando no dislike, mas segura aí que eu vou explicar e demonstrar. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo da Arma de Ribeirão Preto e ouso sim dizer que a lança foi a primeira arma produzida. Ah, Marco, mas e a faca? A faca era uma ferramenta que acabou sendo utilizada como arma. E como sua avó já dizia pra não cutucar onça com vara curta, por que não pegar a sua faca e colocar numa vara mais longa? Sim, desde as lanças mais rústicas, aqueles espetos de pau. Muitas vezes com a ponta queimada pra endurecer, ou as varas com pontas de pedra, ossos, chifres, e em algumas culturas metal, fizeram parte da imensa maioria de povos do mundo. Sim, você encontra culturas sem espada, mas sem lança nunca. Com diversos formatos de ponta, estratégias e tamanhos, era uma forma barata de se armar exércitos, pois precisa muito menos metal que uma espada, e sim, muito menos habilidade pra usar. Basicamente, no campo de batalha, você recebe uma, e sai instintivamente chuchando tudo que vê pela frente, ao máximo de tempo possível, antes de perecer. Lanças de arremesso têm design específico, sendo que alguns tipos servem pra ambos os propósitos, mas as específicas pro combate corpo a corpo, precisam ser mais resistentes que as de arremesso. Vamos explorar a técnica e dizer porque que eu treino um treco que não tem a menor utilidade urbana moderna. Com esta lança levinha aqui do Kung Fu, vou tá treinando aí a técnica chinesa. Cheia de chapturas, eu ganhei sim habilidade, movimentação e é claro, muita dor muscular, mas esse modelinho usado aí é leve, ele é pra espetáculo, exibição, recupera fácil, é uma maravilha pra confecção de vídeos. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, Tornou várias passagens e manuseios bem complicados de manter. É muito peso e não escorrega tão fácil. Mas dá força treinar com esse bagulho. Mas furar no ar gera vícios, pois a ausência de alvo real e impacto também permitem empunhadura e velocidades irreais. Então eu fiz essa adaptação aqui com bastão, eu uso bastão pra não ferrar minha torre de pneu em vez da lança. Batendo o pneu trouxe principalmente a empunhadura correta, alinhamento correto pro alvo, jogo de quadril e adivinha, também dores musculares. Essa minha lança aqui ficou bonita, mas essa ponta aqui é uma gambiarra, ela é mais de exibição, apesar de ser mais pesada. O Vitor Arthur Cuteleiro, que já fez facas pro canal, e pode fazer pra você também, tem link aí na postagem, forjou esta belezinha pra mim. Essa luva foi eu que fiz, ele fez a ponta forjada. Essa luva de metal aqui é uma adaptação minha, porque a vara não é definitiva. Este aqui é um cano de metal, que ficou legal, mas não tanto quanto eu queria, porque ele tem uma emenda no meio, e ela tá atrapalhando um pouquinho pro uso da técnica. Então eu vou descolar um bastão melhor, pra encaixar essa ponta. Mas pro vídeo de hoje tá mais do que suficiente. Ela ficou pesada, mas os movimentos com ela são um pouco mais próximos da lança leve. A ponta pesada exige muito pra trazer ela de volta, pra não bater no chão, não é muito simples. Mas vamos brincar sem estragar essa belezinha. Vamos primeiro pegar a explosão, perfurar aí papelão, que balança, então não é muito fácil de você estar enterrando a lança nele. Tem que ser bem explosivo, e tem que ir repetindo pra pegar o jeito. Pegou o jeito, vamos treinar uma pontaria mais apurada, que não é fácil não. Tem o xizinho ali no meio. Aquilo não é mamilo de feminista, hein? Vamos deixar claro. E como sempre, vamos fazer uma molhadeira. Garrafa pet não pode faltar aqui no núcleo d'arma. Tá? Furinho normal. Eita, foi um furinho mais ou menos. Mas como os senhores sempre reclamam que eu tenho muita garrafa pet aqui, que eu tomo muito refrigerante, eu digo pros senhores, vocês não virão nada. e vamos lá. E aí 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 Na boa, esse foi o mais divertido. O aprendizado pessoal de pegar técnicas que eu adquiri durante anos, que é a lança chinesa, e transformar em algo realmente utilizável, nada disso que eu fiz era realizado nos treinos tradicionais, tá? Essa percepção é transferida pra tudo, criando principalmente dúvidas saudáveis sobre outros conhecimentos que temos e não testamos. Isso vale pra porrete, faca, socos e até armas de fogo. Levantar a bunda da cadeira e virar criança de novo. Só que dessa vez brincando com armas de verdade, além de te ajudar a manter a sanidade em tempos loucos de pessoas sem sorriso, gera sim habilidades e experiências coringa pra usar em tudo. Cair um na mão é arma, baioneta, espeto de churrasco, guarda-chuva. Treinando? Espetar fica preciso. Mais preciso mesmo é comprar na Micro Certo, computadores seminovos em 12x sem juros no cartão, com garantia e entrega pra todo o Brasil. Mais de 30 possibilidades de customização, e se você comprar um computador e usar o cupom DARMA50, o monitor sai com 50% de desconto. Vai ter link na postagem, em tempos de dólar alto, nem em Black Friday salva. Dá uma olhadinha que vale a pena. Ah, e vai ter link pras mochilas também, tá? Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Nucro Dharma, que tá suado sim, porque eu fiz toda essa parafernália de coisa. Antes de gravar o texto... Ai, gordo, não treina. Aham, não treino. Muito obrigado aos apoiadores, são os senhores que mantêm o canal. Confere se tá inscrito, dá aquele like, divulga se gostou. Divulga se não gostou, me faz passar vergonha. Lembrando que eu leio todos os comentários, não dá pra responder tudo, mas eu leio tudo. Muito obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá.